Eu não sei por que mais foi assim Se a Deus e se afastou de mim, me deixando mal Aqui fiquei a ver navios No peito um coração vazio no ponto final Por que você sumiu? Será que não valeu? Me fala Se existe outra paixão Perdida em teu olhar Me fala, me fala Me fala, me fala Rizou e só brincou com os meus sentimentos Diz que foi só mais um caso Fala enquanto você fala Meu coração se cala e te mata aqui dentro Segura coração apaixonado! Por que você sumiu? Será que não valeu? Me fala Se existe outra paixão Perdida em teu olhar Me fala, me fala Fala, diz que já me esqueceu Fala que nunca me amou Rizou e só brincou com os meus sentimentos Fala, diz que foi só mais um caso Fala enquanto você fala Meu coração se cala e te mata aqui dentro Fala, diz que já me esqueceu Fala, diz que já me esqueceu Fala, diz que já me esqueceu E te mata aqui dentro Enquanto você fala Meu coração se cala E te mata aqui dentro